Gênesis 30 finalizou mostrando como Deus fez Jacó prosperar nas terras de Lavan. Então Gênesis 31 começou descrevendo o modo com que a prosperidade de Jacó despertou um sentimento de inveja e ressentimento nos filhos de Lavan. Eles começaram a ver Jacó como aquele que havia se apossado dos bens de seu pai. Jacó ficou ciente do que os filhos de Lavan pensavam dele e percebeu que seu sogro havia mudado o tratamento com ele. Foi nesse contexto que Deus falou com Jacó e lhe ordenou que voltasse à terra de seus pais. O Eterno também garantiu que estaria com Jacó. A ordem do Eterno Jacó estava em consonância à sua promessa. Na conhecida visão da escada de Jacó, Deus lhe prometeu. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28, verso 15 Jacó comunicou suas duas esposas sobre sua partida e explicou-lhes como a disposição do pai delas havia mudado em relação a ele, como o pai delas tinha tentado prejudicá-lo, apesar de seu trabalho árduo. Além disso, Jacó apontou que o Eterno foi com ele e a sua bênção foi o motivo da prosperidade de Jacó naquele lugar. Gênesis 31, verso 4 ao 13 Léa e Raquel concordaram com Jacó e expressaram seu sentimento de reprovação quanto às atitudes demonstradas por seu pai. Raquel e Léa sentiam-se lesadas em relação à sua herança. Versos 14 e 15 Lavã ficou com todos os lucros dos 14 anos de serviço de Jacó e não separou nada para dar como dote ou presente para as duas noivas. Compare com Gênesis 24, verso 53 Esta atitude era contrária ao costume normal e foi reprovada pelas duas irmãs. Elas também reconheceram que por causa de seu comportamento desonesto, Lavã tinha ficado sujeito à justiça divina e por isso Deus havia tomado seus bens e passado à casa de Jacó. Jacó saiu das terras de Lavã sem que ele percebesse a fuga. Ele juntou toda a sua família e todos os seus bens e partiu de Padã-Arã para Canaã. Antes, porém, Raquel furtou os terafim e dos domésticos de seu pai. O local onde Lavã tosqueava seus rebanhos ficava a uma distância de três dias de onde Jacó cuidava de seus rebanhos, como sabemos por Gênesis 30, verso 36. É por isso que Lavã não soube da partida de Jacó até o terceiro dia após sua partida. Nem Lavã, nem seus filhos estavam em casa provavelmente no momento em que Jacó partiu. Os filhos de Lavã estavam ocupados cuidando dos rebanhos do seu pai. É por isso que Raquel pegou os terafim. Não havia ninguém em casa para impedi-la de fazer isso. Estes terafim, ídolos domésticos, eram muito importantes e seu desaparecimento significava problemas. Uma vez que eles eram parte da herança, pode ser que Raquel os considerava como seu direito de herança. Especialmente considerando que ela e sua irmã estavam questionando isto nos versos 14 e 15 desse capítulo 31 de Gênesis. As descobertas de arqueólogos na Mesopotâmia e em regiões adjacentes indicam que a posse de imagens de terafim tinha a ver com quem receberia a herança da família. Segundo uma tabuinha encontrada em Nuzi, a posse dos deuses, entre aspas, da família, ou a dia, em determinadas circunstâncias, dar ao Gênesis o direito de recorrer ao tribunal e reivindicar os bens do sogro falecido. Vou ler aqui a fonte de um texto de um livro que pega relatos de arqueologia. O livro se chama Textos Antigos do Oriente Próximo, editado por J. Pritchard. O texto se encontra na página 219 desse livro. A tábua de adoção pertencente a Nashvi, filho de Archeni, ele adotou Ulu, filho de Punishen. Enquanto Nashvi estiver vivo, Ulu fornecerá comida e roupas. Quando Nashvi morrer, Ulu se tornará o herdeiro. Se Nashvi tiver um filho, ele dividirá a propriedade igualmente com Ulu. Mas o filho de Nashvi ficará com os deuses, isto é, terá fim de Nashvi. No entanto, se Nashvi não tiver um filho, então Ulu tomará os terá fim de Nashvi. Além disso, ele deu sua filha, Nuhuia, em casamento ao Ulu. E se Ulu tomar outra esposa, ele perderá as terras e propriedades de Nashvi. Quem faltar, compensará com uma mina de prata e uma mina de ouro. Aí no rodapé tem uma nota falando sobre essa questão aí, em Xerabodilê. A posse dos deuses domésticos marcava uma pessoa como o herdeiro legítimo. O que explica a ansiedade de Labão, em Gênesis 31, versos 26 e os seguintes, para recuperar seus deuses domésticos de Jacó? Deve-se notar também que Labão obriga Jacó, no versículo 50, a não se casar com nenhuma outra esposa além de suas filhas, assim como o Ulu, foi obrigado em nosso texto. É possível que Raquel, com isto em mente, tenha concluído que podia legitimamente tomar os terá fim, por seu pai ter agido de modo enganoso para com Jacó, seu marido. A importância dos terá fim com respeito aos direitos de herança, explica também por que Labão estava tão ansioso de recuperá-los, até mesmo a ponto de levar consigo seus irmãos e de perseguir Jacó numa distância de sete dias de jornada. Gênesis 31, versos 19 ao 30. Naturalmente, Jacó não sabia de absolutamente nada do que Raquel fizera. Gênesis 31, versos 32. E não há indício de que ele tenha alguma vez tentado usar os terá fim para obter a herança dos filhos de Lavão. Jacó não tinha nada a ver com essa idolatria. No mais tardar, os terá fim teriam sido eliminados, quando Jacó escondeu, debaixo da árvore grande que ficava perto de Xerrem, todos os ídolos que lhe foram trazidos pelos da sua família. Gênesis 35, versos 1 ao 4. Quando Labão foi avisado da fuga de Jacó, ele reuniu seus irmãos e saiu-lhe no encalço. Depois de sete dias de jornada, Labão alcançou Jacó na montanha de Gilad. Gênesis 31, versos 22 e 23. O texto indica claramente que Labão possuía superioridade militar em relação a Jacó, mas Deus era com Jacó. A prova disso é que durante a noite, Deus falou com Labão em sonho. Ele ordenou que não falasse nem bem nem mal a Jacó. Gênesis 31, versos 24. Ou seja, nada diga ou interfira contra o fato de ele continuar sua jornada. Quando Labão chegou até Jacó, ele lhe questionou sobre o porquê de Jacó ter saído de sua casa como fugitivo, sem ter lhe dado a oportunidade de se despedir. Nesse ponto, é possível perceber que Labão acreditava que suas filhas tinham sido coagidas por Jacó a partir. Labão também avisou a Jacó que tinha poder em suas mãos de fazer-lhe mal, mas que Deus o alertou para tomar muito cuidado com o que fosse dizer a Jacó. Gênesis 31, versos 29. Além disso, Labão questionou Jacó sobre o furto de seus terafim. Verso 30. Então Jacó explicou a Labão que teve medo de sua reação. O medo de Jacó era razoável, pois pelo menos nos últimos 20 anos ele tinha visto como Labão tentou prejudicá-lo. Quanto ao furto dos terafim, Jacó não sabia o que Raquel havia feito. Tanto é que desejou a morte de quem fosse encontrado com os ídolos. Ele deu permissão para que Labão fizesse uma revista para procurar as imagens furtadas. Labão revistou as tendas de Jacó, Léa e das duas servas. Mas, ele também procurou na tenda de Raquel, mas não achou nada. Na verdade, Raquel tinha tomado os ídolos, colocando-os na cela de um camelo e sentado sobre eles. Assim, quando Labão entrou em sua tenda, ela levou não poder se levantar por estar no período menstrual. Gênesis 31, versos 33 ao 35. Mesmo que, originalmente, Jacó tivesse dado permissão a Labão para procurar os ídolos, visto que ele havia dito que a pessoa com quem os terafim fosse encontrado não deveria viver, ele disse na frente de todos, examine o que eu tenho e pegue o que é seu. Originalmente, Jacó pensava que Labão suspeitava que um de seus servos havia roubado os terafim. Ele, portanto, permitiu a busca. Não havia ocorrido a ele que Labão suspeitaria, até mesmo dele ou de suas esposas, de serem ladrões. Quando Labão não encontrou nada em seu acampamento, concluiu que viera com uma acusação forjada. É por isso que Jacó acusou Labão de ter encenado uma perseguição por motivos nefastos. E se alguém tivesse roubado, esse alguém seria Labão, que por sua conduta desonesta mudou o salário de Jacó, que nesse caso agiu de forma correta e íntegra dez vezes. Jacó também reconheceu que se não fosse pelo cuidado do Eterno, Labão teria lhe tirado tudo. Gênesis 31, versos 42. E ainda mostrou a Labão, e é por isso que o Eterno o repreendeu em sonho. As palavras de Jacó tocaram Labão. Ele, ao olhar para suas filhas e netos, ficou emocionado e exclamou. O que posso fazer hoje contra elas ou contra os filhos delas que elas deram à luz? Ele diz isso na forma de um pedido de desculpas a Jacó, que o acusou de persegui-lo com más intenções. Labão propõe, portanto, que eles façam uma aliança, pelo qual Jacó se comprometa a tratar com bondade suas filhas e não tomar nenhuma outra esposa, enquanto ele promete que não faria nada de errado a Jacó. Jacó, portanto, ergue uma grande pedra como coluna imemorial. Ao redor, o clã reuniu um monte de pedras, e ali fizeram uma refeição. Labão chamou o local de Yegar-sa-adutá, mas Jacó o chamou de Galéd. Ambos significam o monte do testemunho. Labão, o arameu, Gênesis 31, verso 20, Gênesis 28, verso 5, fornece um nome aramaico. Jacó, o hebreu, fornece um nome hebraico. Na região de Gilad, em tempos posteriores, provavelmente, ambas as línguas eram faladas. Labão disse, Este monte de pedras é hoje testemunho entre mim e você, que é o significado do nome dado por Jacó. Galeth também foi chamado local de Mitzpah, vigilância. A ereção da coluna e, posteriormente, de várias pedras, se tornando um montão, tinha por objetivo indicar que ficava estabelecida uma linha divisória através da qual nenhum dos compromissados haveria de passar com intuitos hostis. Quando eles vivessem separados e não se vissem, de modo que nenhum deles soubesse que o outro obedecia aos termos do acordo, Deus seria testemunha entre os dois. Pois Labão queria que Jacó fosse bom com suas filhas, sendo bondoso e fiel para com elas. Cruzar a fronteira estabelecida para fins agressivos foi proibido por acordo. Labão acrescentou as palavras Axê e Arit, que eu erigi, para enfatizar que, embora Jacó tivesse de fato erguido esta pina de pedras, este foi um empreendimento conjunto e que fez com que os dois acordassem à paz. Afinal, ele, Labão, havia abordado primeiro o assunto de entrar em um pacto. Isso significava que, quando Jacó ergueu a coluna e o monte de pedras, ele o fez por iniciativa e sugestão de Labão, tornando-o um empreendimento conjunto. No versículo 46, mostra que os irmãos, na verdade parentes de Jacó, que haviam coletado as rochas, que mais tarde formaram Hagal, a Pílha, facilmente poderiam ser também os irmãos, na verdade parentes, de Labão, citados no verso 23. Haja vista que Labão era, além de sogro, tio de Jacó. É interessante perceber a atitude sincrética de Labão durante seu juramento. Aparentemente, ele tentou comparar e igualar o Eterno, o Deus de Abraão, com o falso Deus de Naor e Terá. Já Jacó eliminou qualquer possibilidade de sincretismo religioso ao jurar pelo temor de Isaac, o Eterno, o Deus que era adorado por seu pai, de Jacó, com irreverência sagrada. Vale lembrar que Terá, o pai de Naor e de Abraão, que provavelmente foi um adorador do ídolo sumério da lua, em Ur dos Caldeus, e outros ídolos. Eusué 24, verso 2. Depois disso, Jacó abateu o gado e preparou uma refeição festiva para que comessem juntos antes de se despedirem. Isso foi em homenagem à aliança feita anteriormente. Então comeram e passaram a noite na montanha. Depois dessas coisas, Lavão levantou-se de manhã, se despediu de suas filhas e netos, desejou-lhes o bem e voltou para sua casa.